Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal de YouTube e hoje eu vou compartilhar com você uma revelação tremenda sobre a libertação do endemoniado gadareno e os portões do inferno que nós lemos nas escrituras sagradas. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal de YouTube e clicar no sininho de notificações para você, obviamente, receber as notificações do YouTube quando eu subo um vídeo novo. Essa palavra de hoje é simplesmente espetacular, como o Senhor revelou ela, como o Senhor foi amadurecendo ao longo dos anos e foram perguntas profundas que eu tinha do Senhor que só agora Ele revelou. Mas antes eu quero compartilhar com você um pouquinho do contexto. Eu acho que foi setembro, outubro do ano passado, eu estava no Facebook e no meu feed veio uma foto de um arqueólogo que eu admiro muito. Essa foto era uma foto de uma cidade, de umas ruínas antigas da cidade de Gadara. Gadara era a capital das Decápolis, que ficava no lado leste do Mar da Galileia. Se você observar aí o Mar da Galileia, o Mar da Galileia é como se fosse uma orelha. Então, do lado direito, é o lado leste, ali ficava toda a parte de Decápolis e tinha essa cidade chamada Gadara. E nos Evangelhos nós lemos uma história fantástica de Jesus atravessando o Mar da Galileia com os discípulos, vem a tempestade e tal. E Ele vai lá libertar aquele homem que estava aprisionado nas cadeias espirituais de Satanás e Jesus vai lá e expulsa os demônios da vida daquele homem. E eu estava olhando aquela foto, eu tive a possibilidade de visitar Israel, mas infelizmente eu não fui nessa cidade porque essa cidade fica na Jordânia hoje. E eu não fui, não tive a chance de ir ali, mas eu fiquei olhando para aquela foto e o Senhor começou a falar no meu coração de uma maneira tão tremenda, uma coisa tão profunda que eu olhava para aquelas ruínas daquela cidade, eu olhava para aquelas colunas que ainda estão ali de pé, ainda hoje, e eu ficava imaginando e lembrando, cara, essas colunas ouviram aquele homem falar de Jesus. Aquelas pedras ali, tudo bem, está tudo em ruína lá, mas as pessoas que viviam aqui ouviram aquele homem que antes era desprezado pela sociedade local, aliás, ele era temido, ele era considerado quase que um animal, vivia nos cemitérios, o cara era assim, o resto do resto do resto de um ser humano. E ele estava ali agora curado por Cristo. E eu fiquei pensando, cara, que fantástico que só Jesus podia olhar para a vida daquele homem e ter aquela compaixão que ele teve por aquele homem, atravessar o mar inteiro e ir atrás daquele homem. E agora aquele homem se torna o porta-voz do próprio Evangelho. Muito bem, aí eu voltei e voltei novamente para estudar esse trecho. Essa semana, perguntas de anos, anos e anos, Deus respondeu, essa semana. E eu estou tão maravilhado que eu quero compartilhar com você agora. E essa história é narrada em três Evangelhos. Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8. E é muito interessante você ler, como você for estudar a Bíblia, cara, eu estudo de várias formas, tá? Antes do capítulo 8 de Mateus, a gente vê, mesmo na Bíblia cronológica, o ministério de Jesus florescendo, crescendo, se espalhando na Galiléia. Já tinha acontecido a multiplicação dos pães ali para a parte judaica de Israel. Jesus tinha curado milhares de pessoas. Tinha acontecido o sermão no monte. Tinha um monte de coisa acontecendo. E, de repente, em Mateus capítulo 8, versículo 18, algo muito interessante acontece. E a gente tem que prestar atenção nos detalhes do texto, que isso é que faz a beleza da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui nesse versículo. Eu acho isso fantástico. Olha a diferença de Jesus para muitos dos artistas hoje em dia. Quando Jesus estava vendo aquela multidão do lado dele, ele falou, cara, quer saber? Tem outra coisa para fazer do outro lado do lago. E essa ordem que ele dá é para os discípulos. Então, não é que Jesus não amasse as multidões, mas Jesus não estava interessado na fama que o ministério dele trazia para si. Jesus era um cara famoso nessa época já, cara. Ele já era conhecido em todo canto ali. Para onde Jesus ia, tinha a multidão. Mas ele não tinha compromisso com a multidão, cara. Ele tinha compromisso com o ministério que Deus tinha para ele. E ele falou, ó, entra nesse barco e atravessa e vamos para o outro lado. E quando ele atravessa, olha que incrível. De repente, no meio que eles estão atravessando, se levanta no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. E ele estava dormindo. Cara, olha, eu já ouvi dezenas de mensagens sobre essa passagem. E todas elas, elas têm um mesmo foco semelhante. Que sim, cara, as circunstâncias da nossa vida, as tempestades da nossa vida, são os problemas que de repente se levantam. Mas Jesus está no barco conosco. Jesus realmente pode se levantar e a qualquer momento acalmar a tempestade. E, cara, todas as mensagens que eu ouvi sobre essa passagem, todas elas são verdadeiras e todas elas sempre me edificaram. E todas elas me deixaram com uma grande pergunta. Por quê? Quer dizer que Deus permitiu que esse pequeno trecho das escrituras estivesse aqui só para dizer para mim que as tempestades da vida de Deus vai estar comigo? Sério, não é possível. Tem que ter algo muito maior por trás. Tem que ter um propósito maior que Deus está querendo falar e nos revelar. E foi isso que Ele revelou. E eu não estou querendo dizer o máximo é melhor do que todos os passos. Não tem nada a ver com isso. Eu estou querendo dizer que Deus me trouxe uma nova perspectiva que eu nunca tinha visto. E isso é que eu estou tão fascinado com a Palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar. Vamos seguindo aqui. Quando Ele chega, Jesus se levanta, dá uma bronca nos discípulos. Por que vocês não estão em fé? Estão cansados, não viu tudo que eu já fiz. E aí Ele vira para a tempestade e acalma a tempestade e a tempestade cessa. Ele chega do outro lado e tem um encontro com esse endemoniado. E esse encontro eu acho simplesmente incrível algumas coisas que acontecem ali. Em primeiro lugar, quando Ele chega ali, uma das passagens que a gente lê, que é o livro de Mateus, Ele fala de dois endemoniados. Mas Marcos e Lucas falam de um só. E eu sempre tive essa pergunta. Por que será que tinha dois em um evangelho e um só? E lendo alguns dos comentários bíblicos que eu tenho aqui, um desses comentários falou um negócio que eu achei muito plausível e muito interessante. Que um desses endemoniados deveria ser o pior deles. Deveria ser o que estava com a condição humana pior. Por isso que esses dois outros evangelistas declaram somente um. E não declaram sobre o outro, não falam sobre o outro. Não significa que eles estão sendo contraditórios. Muito pelo contrário. Só significa que eles estão endossando aquele que falou que tinha dois. Mas o interessante é que eu quero focar esse trecho na visão de Lucas. Em Lucas 8, nós lemos que eles navegaram para a região dos Gerazenos, versículo 27 agora. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, plural, e não andava vestido. Ou seja, o cara estava pelado. E nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ou seja, esse cara vivia no cemitério. Pelado, correndo, gritando que nem um louco. E quando ele vê Jesus, ele vai correndo em direção a Jesus. E chega até Jesus, a primeira coisa que ele se faz, ele se prostra. Porque é isso que os demônios fazem diante de Jesus. Eles se prostram. Por quê? E a resposta está no que eles declaram. A boca do próprio demônio fala. Olha o que ele fala. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, toda entidade espiritual sabe quem é Jesus. Toda entidade espiritual, sobre qualquer pessoa, reconhece quem é Jesus. E ele é filho do Deus Altíssimo. É isso que a Bíblia está nos revelando aqui. Segue aí comigo. Ele fala. Peço-te que não me atormentes. Porque a pessoa de Jesus Cristo é tão poderosa no mundo espiritual que para os demônios e para as entidades espirituais é um tormento estar na presença de Cristo. E é um tormento estar na presença de quem tem Cristo. E quem vive Cristo. E quem exala Cristo. Entende meu ponto? Versículo 29 Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele. E embora mantivessem preso com grilhões e cadeias, quebravam as prisões e eram impelidos pelo demônio para o deserto. Cara, a condição que esse demônio, que esses demônios colocaram sobre esse homem eram tão tremendas que a força física dele era sobrenatural. Sabe correntes de cadeias, o que a Bíblia está falando? O cara quebrava como se fosse um brinquedo. Entendeu? Nada conseguia segurar aquele cara. Tamanho era o poder e a força física que os espíritos imundos, como a Bíblia está dizendo, colocaram dentro da vida daquele homem. E aí, Jesus pergunta para eles, qual é o teu nome? E ele responde, legião. Porque tinha entrado deles muitos demônios. Gente, para vocês entenderem, uma legião, a gente tem que lembrar que essa época aqui, é uma época onde o governo romano mandava em todo o território. Então, o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo uma analogia. O que o demônio está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia da quantidade de demônios que existiam dentro daquele homem. Uma legião do exército romano vai de 3 mil a 5 mil e 800 soldados. Ou seja, a quantidade de demônios que tinham dentro daquele homem era uma coisa absurda. Daí a sua força tão poderosa. E aí, no verso 31, o mundo espiritual revela uma coisa para você e para mim que é tremenda. Olha o que eles falam. Eles imploravam para Jesus que não mandassem ele para o abismo. Cara, você nunca se perguntou isso? Por que? Veja bem, raciocina comigo. Se o mundo espiritual das trevas é governado pelo próprio Satanás, por que que existiria um local que esse local é conhecido como abismo? Por que que os próprios demônios, que são subalternos do diabo, não queriam, estavam implorando para que eles não fossem para um local chamado abismo? Sabe por quê? A Bíblia mesmo explica. Deixa eu te mostrar onde. Para você entender o que isso significa, você tem que abrir a Bíblia em Isaías capítulo 24, de 18 a 22. E diz o seguinte. Aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. E o que subir da cova, o laço o prenderá. As janelas do alto se abriram e tremeram os fundamentos da terra. A terra é quebrantada. A terra é fendida. A terra é totalmente abalada. A terra vacila como um ébrio, como um bêbado. O que a Bíblia está revelando é que haverá um juízo vindo do trono de Deus. Para as potestades dos céus e para os reis da terra, submissos a essas potestades. Serão amontoados, todos eles, as potestades e os reis. Olha o versículo 22 do que fala. Ou seja, o lugar do abismo dos quais esses demônios estavam implorando para não ser mandados. É esse local que Isaías está falando. Que eles um dia, de fato, serão encerrados. Porque Apocalipse 20.10 diz isso. Que eles, Satanás, o falso profeta e o anticristo serão lançados nesse abismo aqui. E serão castigados eternamente. Os diabos e os seus demônios já conhecem e conheciam o abismo. E eles não queriam de jeito nenhum voltar para lá. Então, toda entidade espiritual tem pavor de um lugar chamado abismo. E Jesus, e olha que interessante, quando a gente volta para Lucas, eles falam o seguinte, olha. E olha que interessante que eles falam para Jesus. No versículo 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedessem entrar neles. E Jesus permitiu. Cara, você nunca se perguntou por quê? Você nunca se perguntou? Olha, eu já perguntei isso tantas vezes para o Senhor que só agora ele resolveu me revelar. O porquê que Jesus autorizou eles voltarem para os porcos. Versículo 33. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se num despenhadeiro no lago e se afundou. E se afogou, aliás. Aqueles que guardavam os porcos, vendo que haviam acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E viram que o homem estava curado dos demônios. Gente, eu sempre que eu leio essa passagem, eu sempre tenho dezenas de interrogações. Eu tenho interrogação por que os porcos? Por que dois mil porcos? E olha a quantidade de demônios que foram para os porcos. E óbvio que quando você começa a estudar história, quando você começa a se aprofundar em arqueologia, aí que você então começa a entender o contexto de uma forma mais profunda. E óbvio que nós lemos nas escrituras que os porcos, o alimento, o porco, naquela época, para os judeus, era proibido pela lei. Então, Jesus sabia que aquela área de Israel era uma área completamente pagã. E os porcos, dentro da cultura grega, eram animais utilizados para sacrifícios aos deuses dentro dos templos pagãos daquela região. Então, o porqueiro que estava ali, ele não estava ali só fazendo um simples ato de pastorear. Aquele cara era um businessman, que vendia aqueles animais para todos os templos, e vendia aqueles animais para as pessoas que queriam comprar e sacrificar para os deuses gregos. O que a Bíblia está nos revelando nesse detalhe de Jesus autorizar os demônios voltarem para os porcos, é que Jesus estava autorizando eles a retornarem para o local de onde eles saíram. para voltar para o local onde eles estavam acostumados. Jesus tinha denominado eles de que espíritos imundos. E, para o judeu, o porco era um animal imundo, proibido pela lei, por Deus, de se alimentar. Então, Jesus, quando autorizou os espíritos imundos a voltarem para a imundícia, eles estavam voltando para um lugar que lhes era peculiar. E olha que interessante, o resultado foi o quê? A morte. Outros versículos, outros trechos do Evangelho, onde a gente lê essa mesma história, eles suplicam para Jesus não expulsá-los daquela região. Ou seja, existia um domínio sobre as decápolis, sobre gadara espiritual governado pelas regiões celestiais, e os demônios queriam permanecer ali por alguma razão. Então, existia alguma razão no mundo espiritual que era importante para que eles permanecessem naquele local. E a gente aprende isso mais tarde. Muito bem, esse homem é curado de uma maneira sensacional, e ele tem um encontro com Cristo. E é tão lindo esse encontro que ele não quer mais voltar para o que era antes. Ele não gostaria mais de viver as experiências que ele tinha, mas ele queria viver uma vida nova com Cristo. E Jesus fala não. Cara, isso é muito louco, meu. Jesus fala não. E o que Jesus fala para ele? Cara, volta para os céus e conta as coisas grandes que eu fiz. É isso que Jesus fala? Claro que não. O que Jesus fala, ele tira de si o foco do milagre, e fala, conta para o povo, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e universos que vocês não conhecem, libertou esse aqui que vocês conheciam, que estavam lá naquele cemitério e eram presos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que me libertou. E foi esse Deus que esse homem pregou. E é muito lindo que quando você vai lendo o evangelho cronologicamente, você vê que esse homem espalha o evangelho naquela região, e Jesus volta para a área de Israel, para a área dos judeus, continua o ministério e depois ele retorna para aquela área. Quando ele retorna para aquela área, a Bíblia diz que ele é recebido pelas multidões. Por que você acha que ele é recebido pelas multidões? Volto agora para o início do vídeo, agora que eu falei, que eu lembrei, aquele homem pregando nas cidades. Gente, esse foi o primeiro grande missionário no mundo dos gentios. Esse homem não tinha um nome. A Bíblia diz que ele era o endemoniado de Gadareno, tanto é que quando a gente lembra desse endemoniado de Gadareno, ele não tem um nome, cara. Isso é muito maravilhoso para mim. E você nunca se perguntou por que ele não tinha um nome? Você nunca se perguntou por que a Bíblia não deixou registrado o nome desse cara? José, era Joséfo, sei lá o nome do cara, bicho. Por que será que a Bíblia nunca registrou? Existe um segredo por trás quando a Bíblia guarda o nome de alguém, quando a Bíblia não guarda o nome de alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na multiplicação dos pães e peixes no lado judaico, a Bíblia fala que tinha um menino com os pães e peixes que deu para o discípulo. Qual era o nome daquele menino, cara? Não tem o nome daquele menino. Por quê, cara? Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente se enxergue naquele menino. Deus quer que a gente entenda que as nossas coisas pequenas aos nossos olhos, quando são entregues na mão do Senhor, é multiplicado para as multidões. E Ele quer que nós tenhamos um coração de menino, quando a gente entrega tudo que é nosso nas mãos do Senhor. Entende? Isso é tão maravilhoso. Agora volta para o gadareno. Mas a maravilha dessa palavra começa agora. Porque durante muito, muito, mas muito tempo eu me perguntei, Senhor, por que aquele homem era endemoniado naquele nível? Por que existia tanto demônio dentro daquele homem? Porque se você olha para todos os outros locais da Bíblia, onde a Bíblia fala que Jesus expulsou demônio, expulsou um demônio, expulsou outro demônio, expulsou um demônio. Cara, é um cara. Mas esse cara tinha milhares. E Deus começou a falar, Márcio, quanto mais profundo o envolvimento com o mundo espiritual, mais demônios a pessoa terá. E eu fico imaginando os discípulos, né, cara? Os discípulos tinham táticos, vendo aquela cena toda. Primeiro porque aquela área era proibida para eles. Primeiro porque aquela área era temida. Cara, não vou lá não. Tira fora do Waze aí. Tira fora do mapa. Do Google Maps é isso. Eu não posso ir lá de jeito nenhum, cara. Mas Jesus foi. Jesus leva os discípulos no extremo norte de Israel. Lá em cima. Tem um mapinha aqui, ó. Tem um mapinha 3D aqui, ó. Entendeu? Ó. Gadara tá aqui assim, né? Deixa eu ver. É aqui assim, ó. Depois ele leva os discípulos cá em cima, quase fora aqui. Na divisa do mapa. Num lugar chamado Cesareia de Filipe. Esse local descortina pra gente a história do Gadareno. É nesse local que existe um mistério muito tremendo. E por que que Jesus foi pra lá? Esse local também era um local extremamente pagão. E que os judeus não iam de jeito nenhum. Principalmente porque eles estavam tão distantes da área ministerial de Jesus, que era a Galiléia. Ou seja, todo o grosso do ministério de Jesus acontece ali naquela área. Mas Jesus vai lá pra cima e ali ele tem uma conversa seríssima com seus discípulos. E ali que Pedro faz uma confissão. E aqui que essa palavra toma um outro rumo. Uma outra dimensão. Deixa eu ler pra você o que acontece. Ele chega no local chamado Cesareia de Filipe. Onde Pedro faz uma confissão. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Primeira coisa que Jesus fala aqui que pra mim é muito louco. Ele se chama de filho do homem. Mas peraí, cara. Se ele era filho de Deus, por que que ele era filho do homem? Por que ele tá falando se auto-intitulando filho do homem? E eu demorei muito tempo pra descobrir essa resposta. Essa resposta está em Daniel capítulo 7 versículo 13. E quando você lê Daniel e quando você lê em Daniel capítulo 7 você lê a seguinte passagem. Eu estava olhando nas minhas visões na noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias que é a pessoa de Deus e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio a honra e o reino todos os povos nações e línguas o adoravam. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. Tá entendendo quem é Jesus, cara? Ele é o filho do homem. Ele é o que tem o governo do universo sobre ele. Não existe poder maior do que o poder de Jesus Cristo. e aí eles chegam para os seus discípulos que tinham acabado de ver o gadareno tinha acabado de ver as multiplicações tinha acabado de ver todas aquelas coisas ele chega e escuta o que a turma está falando que é o filho do homem? Aí eles respondem assim olha só uns dizem que você é João Batista outros falam que você é Elias e outros Jeremias ou um dos profetas aí Jesus perguntou e o que que vocês falam que eu sou? Aí Pedrão tu és o Cristo ou seja tu és o Messias o filho do Deus vivo e Jesus cara teve que ter aberto um sorriso de orelha a orelha e falou bem-aventurado és tu ou seja feliz a você Simão Barjonas pois não foi a carne o sangue que te revelou mas o Pai que está nos céus e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja que pedra que Jesus está falando cara pedra não o que Jesus está falando é essa declaração que você falou que eu Jesus sou filho do Deus Altíssimo sobre esse princípio eu vou construir a minha igreja Jesus não falou Pedro porque você falou isso eu vou construir a minha igreja sobre você sabe porque que não seria Pedro porque Pedro depois traiu Jesus e Jesus não daria para o traidor a responsabilidade de construir o que a igreja dele óbvio isso mas existe uma confusão enorme eu não vou entrar nesse ponto depois eu falo sobre isso mas o meu ponto é que aqui Jesus está estabelecendo o princípio de governo no mundo espiritual do reino de Deus na terra chamado igreja cheio de problema hoje cheio de pecado óbvio mas quem não é quem não tem pecado já tira a primeira pedra não é verdade continua lendo com ele aqui Mateus 16 versículo 18 e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra que eu acabei de explicar edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus um princípio espiritual tremendo que vale um vídeo inteiro sobre ligar na terra e desligar na terra e ele menciona os portões do inferno o que ele está falando aqui é que os portões do inferno ou seja existe uma entrada do inferno existe um caminho para o inferno existe uma porta da onde você entra e vai para o inferno o que Jesus está falando olha eu quero que a minha igreja entre por esses portões e arranquem as pessoas de dentro porque esses portões jamais prevalecerão contra o poder do filho do homem o filho do homem Jesus Cristo quando anunciado pela sua igreja em santidade em pureza em autoridade de palavra o portão tem que se abrir e as pessoas serão arrancadas de lá mesmo que essas pessoas estejam blasfemando mesmo que essas pessoas estejam cuspindo no nome de Jesus e na palavra de Deus não interessa porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo então as armas que essa igreja tem que utilizar é oração jejum e a principal delas é amor não é julgamento não é palavra dura contra o pecado porque Deus amou o mundo então eu peço perdão para aqueles que estão me ouvindo aqui que não não comunguem da mesma fé que eu que se sinta de alguma forma acusado pela igreja cara me perdoa 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 cara mas entenda que essa palavra está chegando para você porque Deus te ama existe um propósito nessa palavra e aqui eu quero trazer uma alegoria a você eu conheci Cesareia de Filipe em Israel Cesareia de Filipe naquela época não se chamava Cesareia de Filipe ela passou a se chamar Cesareia de Filipe mas a história nos ensina que com a expansão do reino de Alexandre o Grande ele trouxe consigo o que a religião pagã dos gregos que se instaurou não só no norte de Israel mas também lá em Gadara como eu expliquei ainda há pouco certo nessa cidade era um grande centro religioso pagão helenístico proveniente daquela época de Alexandre o Grande ainda e porque Roma tinha se tornado o império governando sobre a área os imperadores romanos eles tinham a conduta de construir em templos para fazer um sincretismo religioso com a população local para ficar tudo certo e ficar tudo no controle ok? está tudo bem vamos ser amigos e eu quero que você veja esse local onde estava a cidade Cesareia de Filipe era um local de agricultura bastante fértil ali nascia o Rio Jordão nós estamos nesse local pertinho do Monte Hermon onde existem neve eternas e ali o de gelo rega a região então é uma região propícia para a agricultura nesse local existia um centro religioso que cultuava um deus pagão grego chamado Pan esse deus grego ele era o que? ele era metade humano metade bode tinha uma flauta que tocava e aí era feito sacrifício de animais naquele local eu conhecia esse local e nesse local existe uma gruta essa gruta existe até hoje e naquela época dentro dessa gruta brotava muita água que regava os pântanos da região tinha muito malária naquela região mas dessa gruta também tinha uma fonte de água que abastecia depois o próprio Rio Jordão muito bem quando na época de Jesus nessa gruta gigantesca você está vendo foram construídos alguns templos você vai ver um templo agora que foi construído a Augusto e ali dizia o seguinte o propósito desse templo nessa gruta e a traseira desse templo ficava para a gruta era que os animais eles eram sacrificados na praça ali existia um rito onde macho e fêmea se procriavam então era uma uma orgia essa é a grande verdade vai entre obviamente os animais promovido pelos homens não estou falando de orgias humanas por favor então esses animais eles eram trazidos e colocados em altares onde eles eram sacrificados seu sangue era derramado nesse altar e eles eram jogados dentro dessa gruta a tradição local dizia que o deus pan ele era o deus do underworld ou seja o deus de baixo o deus das trevas que ficavam escondidos e era ele que recebia as oferendas então quando as pessoas jogavam ali aqueles sacrifícios os corpos os cadáveres dos animais se porventura aquele cadáver submergia e não mais aparecia significava que o deus pan havia recebido aquela oferta da mesma forma quando aquele cadáver aparecia na superfície da gruta era um símbolo claro eles entendiam que era um símbolo de que aquele animal tinha sido rejeitado aquele sacrifício aquela oferenda tinha sido rejeitado e Jesus olha é para aquilo Jesus está naquele local com seus discípulos e está falando está vendo aquilo ali aquilo ali são os portões do inferno está vendo aquilo que as pessoas estão fazendo aquilo não tem nada a ver com o reino de deus aquilo não tem nada a ver com a minha igreja aquilo são sacrifícios de animais que eu nunca pedi principalmente porque eles estavam numa área pagã principalmente porque ali não tinha judeu não tinha que estar ali e Jesus fala entrem naqueles portões e removam os perdidos passam-se dois mil dois mil anos e aí o gordinho aqui está trabalhando num documentário sobre a vida de Jesus e eu fui participando da equipe eu fui lá para esse local hoje são em ruínas e o meu chefe virou macho entra lá nos portões do inferno é aquela hora de risar você está zoando vai lá e eu entrei levei a minha câmera e marchei dentro dos portões do inferno e comecei a orar naquele dia nunca vou me esquecer nunca vou me esquecer daquele dia e ali tem uma espécie de uma de uma rocha que fica no meio da gruta e foi ali que eu subi para fazer uma foto panorâmica em 3D que existiria dentro do software era um software chamado Biblia Glow que hoje não mais não mais existe no mercado e ali enquanto eu tirava eu falei assim coisa mais doida o que eu estou fazendo aqui e eu lembro que naquela hora eu fiz aquela oração mas eu estava tão preocupado em fazer o trabalho que era uma câmera complexa conectada num computador que tinha um software que fazia um escaneamento de 360 e eu tinha que estar atento aos parâmetros da câmera então da mesma maneira que eu fiz a oração eu fiz o trabalho focado ali graças a Deus ficou uma foto magnífica eu vou tentar achar essa foto para ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui nesse vídeo e cara eu fui embora 14 anos depois eu estou lavando a louça aqui em casa eu lavo a louça também estou lavando a louça aqui e estou pensando nessa história senhor por que que você me mandou para os portões de inferno e o senhor me respondeu de uma maneira magnífica ele falou Marcio aquilo é uma alegoria do que você faz hoje foi o que? é Marcio você foi alegoricamente naquele local com uma câmera não foi? eu falei fui senhor fui sim pois é hoje você está falando para uma câmera eu vou levar esse vídeo dentro dos portões do inferno para arrancar aqueles que estão presos pelos grilhões de satanás e aí eu lavando a louça eu tive aquele susto eu comecei a chorar mas como senhor como é que pode isso? ele falou vai para a história do gadareno porque eu vou te responder perguntas de 20 anos e eu voltei para a história do gadareno e eu sei que esse vídeo vai chegar para alguém que está preso nos grilhões de satanás escuta que eu vou te falar Jesus estava do outro lado do lago quando ele olhou para aquela margem e viu aquele homem e falou entre no barco vou atravessar a bíblia diz que de repente de repente uma tempestade surgiu e Deus revelou Márcio não havia previsão de chuva naquela época não havia previsão do tempo cara e olha como é interessante o que a bíblia fala que tinham 12 pescadores com ele cara eu estou falando de gente que conhecia o mar eu estou falando de gente que conhecia aquele lago porque o mar da galilé é um lago com a palma das mãos e eu estou falando de pessoas que tinham a habilidade de lidar com a chuva ali e eu estou falando de pessoas que quando viram o tamanho daquela tempestade eles ficaram aterrorizados porque as ondas eram grandiosas a revelação que o senhor começou a me dar é o seguinte Jesus é o príncipe da paz Jesus é quem governa o universo e quando ele foi resgatar aquele homem preso pelos grilhões do inferno a primeira coisa que Deus calou através de Jesus foi a potestade do ar daquele local e o termo que a bíblia diz que Jesus utilizou para falar para o vento e para a tempestade é o mesmo termo que ele utiliza quando expulsa um demônio então Jesus estava falando primeiro lugar para as potestades nas regiões celestiais que estavam causando aquela tempestade e para ele ele falou o seguinte se acalem e para ele Jesus disse o seguinte calem-se porque quando o príncipe da paz fala mesmo que seja no caos que o inferno pode fazer na tua vida quando o príncipe da paz caminha na sua direção existe paz existe um ambiente de paz que você nem conhece e aí Jesus chega naquela praia e a única razão pela qual eu acho que eu entendo que Jesus calou as principadas e potestades do ar aí os teólogos de plantão vão querer me descer a lenha falando você está louco quer dizer que o diabo tem poder sobre o ar tem mas sobre ele Jesus tem muito mais poder foi por isso que ele se chamava filho do homem quando o filho do homem o príncipe da paz adentrou naquele barco ele sabia o que o principado daquela região ia fazer por isso que ele estava dormindo está tudo bem deixa ficar eles vão se levantar mas eu vou calar um instantinho e aí ele se levantou e só existe uma razão que eu possa entender o porquê daquela tempestade porque aquele homem que estava preso em grilhões era tão importante para o mundo espiritual que até as potestades se preocuparam quando Jesus se levantou até as potestades cara Jesus está vindo o que vamos fazer tempestade e Jesus falou calma aqui mando eu do Senhor é a terra e suplenitude cara o mundo e todos que nele habitam então cala-te cala-te por isso que Jesus disse cara cara quem é esse aí que até o vento obedece porque eles só conseguiam ver no mundo natural por isso que Jesus levou ele para a cesareia de Filipe para mostrar quem ele era e para ele falar dos portões do inferno sabe o que Jesus estava fazendo? ele estava entrando nos portões do inferno de Decápolis daquela região e é por isso que quando aqueles demônios viram Jesus eles foram correndo para eles e é por isso que eles falavam não me tirem dessa região sabe por quê? porque ali tinham nações que precisavam ser alcançadas por Jesus Cristo e aquele homem que estava prostrado ali que tinham dezenas e dezenas e dezenas Deus me deu uma visão que eu não sei se você com a tua teu conhecimento você vai concordar ou não não me interessa para mim esse homem ele era um grande sacerdote dos templos pagãos de Decápolis e o que é mais incrível a Bíblia fez questão de dizer de onde ele era de Gadara sabe o que era Gadara? era a capital era a capital das Decápolis e é por isso que todo mundo conhecia o cara porque houve um tempo na vida dele que quando as famílias iam lá oferecer ele estava lá opa trouxe aí a oferta está aí está aí para o Deus para mim esse cara era um grande sacerdote no mundo espiritual e é por isso que ele tinha tanto demônio sobre ele porque ele estava tão comprometido com o mundo espiritual tão comprometido que chegou um momento na vida dele que ele teve que ser retirado do local e é isso que o diabo faz nas prisões nos grilhões ele faz você viver do lado da morte e você passa a ser desprezível e desprezado cheio de espíritos imundos que só se prostrarão diante de Jesus Cristo você só pode ser liberto das regiões celestiais onde você está aprisionado através de Jesus Cristo sabe a história que eu quero parar e deixar aqui para você é que aquele homem tinha um ministério para ele executar em nome de Deus porque do mais profundo do abismo e do pecado onde aquele homem tirou ele se tornou o primeiro evangelista na história do novo testamento tanto é que você vai a Israel hoje existe ali as ruínas de um nonastério as ruínas de um local onde as pessoas iam aprender sobre Cristo que é em homenagem a esse homem eu visitei esse local e é muito emocionante você andar ali é muito emocionante e sabe que é incrível a Bíblia fala que existia uma colina um cemitério é muito emocionante você subir nessa colina e ali existir o resto de uma gruta dedicado àquele homem dedicado à vida daquele homem e logo mais acima existe um cemitério que você não pode entrar porque estava fechado ao acesso àquela época e sabe por que aquele homem não tinha um nome? porque Deus quer que você se reconheça na vida daquele homem esse vídeo vai chegar para pessoas que estão clamando pelo nome de Jesus e as trevas ameaçam e as trevas falam que não e os grilhões do inferno falam que não porque vocês vão ser grandemente usados pelo Senhor um dia eu fui preso nos grilhões do inferno um dia o satanás quis me prender na culpa do meu pecado mas Jesus veio e me libertou conhecereis a verdade a verdade vos libertará e a verdade Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus disse também se você me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu mas se você me negar diante dos homens eu te negarei diante dos anjos do meu Senhor Jesus é a única libertação faz essa oração comigo Senhor Jesus vem me liberta em nome de Jesus é uma frase que você precisa fazer porque se você clamar o nome do Senhor Jesus você será liberto de onde você estiver esse é o mistério do portão do inferno do qual Jesus tem a chave e do qual esse vídeo entra pra te arrancar de lá e eu sei que tem gente orando por você e eu sei que tem um Deus que te ama e eu sei que Jesus quando morreu na cruz ele olhou pra você e disse vale a pena vai valer a pena um dia um dia ele vai ouvir aquele gordinho que eu gosto tanto falar pra ele que eu morri por ele por ela e ele vai ouvir e ele vai sair de lá e vai aceitar o meu perdão eu não estou te chamando pra você pertencer a uma igreja evangélica cara eu não estou te chamando pra você pertencer a agremiação a nada eu estou te chamando pra você ter uma verdadeira libertação em Jesus Cristo e conhecer quem é o Senhor dos exércitos o Filho do Homem o Criador dos céus e da Terra aquele que morreu por você recebe a salvação de Jesus Cristo hoje não espera mais um minuto na sua vida Jesus se chama hoje e em nome de Jesus que eu termino esse vídeo declarando a tua libertação declarando os grilhões quebrados na sua vida declarando libertação porque esse vídeo carrega a unção do Senhor para libertar a sua vida em nome de Jesus Música 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 Música